Ahm, essa música é surreal! Com Kv... Kv... Kvish... Kv... Kvish... Eu não sei como você diz o nome, e eu não acho que eu já ouvi esse cara. Kvish? Esse cara é brasileiro? Kvish? Oh! Isso vai ser, tipo, uma... Uma música muito baixa. Mas você pode ver, você pode ver, certo? Tipo, apenas dos primeiros 10 segundos. Como é, como ele está construindo a sua voz e o som. Você sabe que vai ter muito... Vai ter muito baixa. Ou vai ter uma caixa, ou algo assim. Escute. Você já pode ouvir isso. Estou construindo. willa. Isso vai ser uma caixa, confia em mim. Confia em mim. Eu posso sentir isso, mano. Confia em mim! Confia em mim, mano! E ainda não tem ideia, mano! Está vindo! Está vindo, mano! Está vindo! O que... Frio! Eu sou o meu Deus! Minha câmera não está gravando! Mas o que eu te disse? Eu te disse, certo? Descubra incoming! Eu te disse! Eu te disse! Eu te disse, mano! Eu te deixei! Tão demais! Se imaginarem... Imagina isso no live, mano. Imagina isso em uma clube ou... Ele performando no live. Você sabe o que foi hype? Você sabe o que foi hype, mano? Isso vai ser muito hype. Ok. Amor! Amor! Vamos lá. Mano, o que diabos? Mano, então a minha pergunta é... Ele é brasileiro? Eu não ouvi ele antes.